Jogar Counter Strike Valendo Satoshi, cara Eu vou te falar que é viciante É viciante Uma das coisas mais legais que tem É viciante Jogar Counter Strike Valendo Satoshi, cara É Genial Você joga CS? Ô Kiko, mais um aí Cadê Léo Lima? Mais um, mais um pro clã, cara Vamos formar um time? É isso? A gente vai ter um time Do bloco? Bitburger Solta um exclamação Discord Aí no chat O bot voador Vai te mandar um link Tá Entra no Discord do bloco Que lá tem um canal Chamado Gaming Crypto E aí quando rolar Jogo Que é praticamente todo dia Os caras apostam lá E a galera entra Pra fazer uns deathmatch É um contra o outro, cara Você não aposta É... É... Você matou Satoshi E você ainda pode tentar resgatar A moedinha Pra pegar mais Satoshi Então é tipo uns deathmatch Uns... Uns survival E aí toda sexta-feira Tem competition Aí é time contra time Time que ganhar Leva todos os bitcão Da pool Que aí tem uma pool Que aí normalmente Tá sendo paga Aí tá sendo subsidiada Pra uma grande exchange Aí propaganda Né? Propaganda E aí É... O time que levar O time que ganhar Leva a pool inteira Tá? Entra também O Elfero também? Não É CSGO CSGO Pirinho CSGO, cara Então lá É... É só instalar Um aplicativo Chamado Infuse Da... Da Zibidi Tem as instruções lá A galera te ajuda Lá no Discord Tá? Bora, cara Bora, bora Bora Vamos bater uns Deathmatch Com a galera do bloco Cara É... Viciante Viciante É muito bom Opinião O CSGO É gratuito Cara O SERS E o 1.6 Eles são pagos Na Steam O GO É gratuito É só instalar o GO Instalar o aplicativo Da Infuse Você abriu o aplicativo Da Infuse Já te mostra Os servers Dá uma lista Dos servers Que tão ativos Quantas pessoas Tem na sala E tal Você clicou Ele já abre o CSGO Dentro do server E sai jogando E sai jogando